Fala pessoal, sou o Bob Max, galera, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês então todos os personagens até a última atualização do Killer Instinct, tá? Essa atualização que veio pra mim, veio hoje dia 24 do 4, então vamos lá. A gente vai ter o Jago, ter ele na versão normal, com a roupa retrô, Saber Wolf, versão normal, roupa retrô, Glacius, roupa normal, retrô, Thunder, normal, retrô, o Shadow Jago, vai ter sua roupa normal, Sadira, normal, retrô, Orchid, normal, retrô, Spinal, Normal, normal, retrô, normal, retrô, Normal, retrô, normal, tá bem massa esse cara aqui, eu curti pra caramba, Retô, retrô, Retô, Que saco, tem ela cabelo comprido, Cabelo encurto, Ele verdinho, E ele enferrujado, Aqui só tem a versão, Aqui só tem a versão, Normal, e a retrô, Normal, Esse também ficou legal esse personagem, eu curti, E a retrô, Normal, E a retrô, Normal, E a retrô, E a retrô, A retrô, Normal, A retrô, A retrô pra mim, desse personagem a retrô ficou mais legal, ó, E a retrô, E a retrô, E a retrô, Normal, E a retrô, E a retrô, Vai ficar faltando 4 personagens que ainda não estão disponíveis pra gente, Vão vir em breve, Então galera, Esses foram todos os personagens do Killer Instinct, Até o dia 24 do 4 de 2016, Eu tenho todos, Quem gostou do vídeo deixa um gostei, Comenta, Compartilha, E se você ainda não é inscrito no canal Bob Max Brasil, Inscreva-se pra ajudar o crescimento e a divulgação, Muito obrigado pela visualização de todos, Valeu e... Até a próxima! Vou deixar rolar um pouquinho de gameplay pra vocês aí, Vamo que vamo! Olha a abertura, que massa! Segura esse combo aí, vacilão! Ah Aí é moleque Insane Ah droga Opa Olha a tria sonora velho Muito massa Mas esse jogo é muito bom Meu Opa Caraca vou perder não velho Opa Putz Ah Toma Vinte e dois Para ficar ligeiro Cara acho que eu vou perder ainda Toma otário Pô galera Quem gostou do vídeo Deixar um gostei Comenta Compartilha E quem ainda não é inscrito no canal Se inscreve aí Até a próxima Tchau Obrigado.